E a partir do dia 16 de abril, a bandeira na tarifa de energia será a verde. Isso significa que não haverá cobrança extra e que o consumidor deve economizar 20% na conta de luz. Com a melhora das condições de chuva, o governo também antecipou para o dia 15 de abril o fim da bandeira de escassez hídrica. Ela foi criada em 2021 para cobrir os custos de geração, transmissão e distribuição de energia.